E aí galera que é o meu canal, beleza aqui quem fala é o Felipe, mais um vídeo para vocês e hoje vou demonstrar aqui alguns comandos para corrigir ou ao menos tentar corrigir alguns erros de ativação que dá aí no Windows 10. Mas serve também para esse erro aqui, olha o 0xC004F074 que é um erro que algumas pessoas costumam ver por aí e também este outro erro aqui, deixa eu abrir aqui as configurações, beleza? O erro final F221, no caso esse erro que está aqui nesse daqui, ele é porque teve alteração no hardware, troca alguma coisa no hardware, no caso aqui é uma máquina virtual, como eu clonei ela ele dá esse erro aqui porque ele acha que mudou o hardware, ele muda os ID dos hardwares virtuais e dá esse erro. E no caso da outra ativação, que é você não conseguir entrar em contato com o servidor de ativações, tem outras correções que podem ser feitas, mas eu vou explicar aqui certinho, beleza? Vamos lá. Bom, esse daqui é um Windows 10 Pro, como é que você sabe qual é o seu Windows se você não sabe? Pode vir aqui, olha, digitar aqui sistema e vai abrir aqui. E aqui, olha, especificações do Windows e ele tem aqui, olha, a edição, esse aqui é um Windows 10 Pro. Essa versão dev aqui é porque esse carinha aqui é a ISO mais atualizada do Windows que eu peguei para dar uma olhada e testar algumas coisas nele. Bom, os comandos eu vou deixar todos aí na descrição do vídeo, beleza? E eu estou com eles aqui para mostrar, beleza? Vou abrir aqui, olha, a gente vai ter que abrir o cmd, digita aqui cmd e manda aqui, olha, é indispensável executar como administrador. E dá sim. Por que tem que executar como administrador? Primeiro, para ele já vir aqui na pasta Windows System 32, porque os scripts e etc que a gente utiliza ficam todos nessa pasta. Windows é C2 pontos, Windows System 32. E outro, porque ao rodar o comando de ativação e tudo mais, precisa estar como administrador. Então, se você estiver com o usuário padrão seu, ele não vai dar certo, ele vai dar erro, vai dizer que tem que ter privilégio avançado para poder fazer e não vai dar. Por isso, tem que rodar como administrador. Abre o cmd como administrador, igual eu mostrei aqui. Digita aqui, olha, cmd e clica aqui, abrir executar como administrador. Beleza? Show! Bom, aqui a gente vai ver agora alguns comandos. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Como esse daqui já está instalado e já tentou fazer a ativação e deu erro, a gente tem que remover o que foi feito e fazer de novo. A gente vai digitar, então, comandos para limpar a chave. São esses dois aqui, olha. slmgr espaço barra tlv, beleza? Ele não aparece nada escrito, mas ele aparece depois de um tempinho, essa tela aqui, dizendo que ele identificou aqui e tal. Olha, a url da licença está lá na Microsoft certinho, a url da ativação aqui, beleza? Então, a gente pode dar um ok. E agora a gente vai digitar de novo, slmgr espaço barra o pk, que ele vai limpar para a gente aqui. A mesma coisa, olha. Ele vai demorar um tempinho e vai dar isso aqui, olha. Chave do produto, desinstalada com êxito. Beleza, aqui acabou. Caso o seu sistema, você tenha já instalado ele há muito tempo, ou alguém instalou para você e você não sabe como essa pessoa ativou esse Windows, muito provável que tenha sido utilizado o ativador, seja o KMS e etc. É interessante a gente utilizar também esse outro comando aqui, olha. O sfc barra scanal. Assim, desse jeito aqui. E dá um enter nele aqui. E o que esse comando faz? Ele verifica as integridades dos arquivos do sistema e caso ele veja que está corrompido, está zoado, está alterado de alguma forma, ele pega uma cópia que já tem de segurança no Windows, que fica guardada numa pasta de cache dele lá, e troca para esse, troca, ou seja, joga esse original no lugar desse que está alterado e que não era para estar alterado. Por que que acontece isso? Quando você instala um KMS, um ativador, alguma coisa do gênero, ele bloqueia o seu acesso a servidores de licença, entendeu? Ele vai deixar o acesso só naquele que ele instalou. Alguns desses ativadores, ele gera o servidor de ativação na sua própria máquina. Só que quando atualiza o Windows, ele remove isso, porque é um crack, é uma ativação ilegal dele ali. Então ele remove essa parte que faz ele achar que ele é original. Só que o bloqueio continua existindo, então quando você tenta ativar ele colocando a licença válida, você comprou a licença lá, você ganha a tagzinha, você vai lá e coloca no seu sistema a licença, ele vai dar erro, não vai conseguir contatar o servidor que é para ele contatar e dizer que, olha, essa chave é válida, é original. Então é por isso que ele dá esse erro, ou seja, tem que restaurar esses arquivos que o KMS, o ativador aí, modificou. Esse é um comando que faz isso, o sfc espaço barra escanal. Ele faz essa verificação e troca os arquivos para a versão original dele. Pode ser que não funcione mesmo assim, por quê? Porque esses ativadores, eles alteram muita coisa no sistema. Então você vai ter que fazer mais restaurações e etc. A forma assim, mais fácil de ter segurança e garantia de que o negócio vai ativar com a sua chave, depois é o original, é instalando de novo o Windows, é a forma mais garantida. Mas você pode estar utilizando esse comando para restaurar, passando um bom antivírus aí e removendo tudo dele e fazer funcionar, beleza? Agora a gente vai fazer a ativação, beleza? A gente vai pegar esse comando aqui, olha, slmgr.vbs barra ipk e agora a gente precisa da licença correspondente à nossa versão. A minha é a Professional, essa daqui, olha, Windows 10 Pro, tá? Pro, Professional, é tudo igual. A gente copia ela aqui. Tem essa Pro N aqui, não é o meu caso. Então eu vou utilizar essa daqui. Vou pegar ela e vou botar aqui na frente. Então vai ficar assim, olha, slmgr.vbs barra ipk e a licença. Vou dar um Enter, show, ele não aparece nada aqui para a gente, né, no prompt, mas aparece depois aqui, olha. A mesma chave que a gente digitou vai aparecer aqui, está lá com isso. Ok. Agora a gente vai dar o comando slmgr.vbs espaço skms, aí a gente digita esse endereço aqui, olha, km.lotro.cc e dá um Enter. Ele vai dar aqui, olha, nome da máquina do serviço de gerenciamento de chaves definidos com êxito. Ok. E aí o que a gente faz? A gente digita de novo, olha, slmgr.vbs. Bom, aqui eu vou definir o servidor agora que ele vai procurar licença. E eu vou colocar o endereço errado aqui para vocês verem o que acontece. Aqui ele é kms.lotro, só que eu botei só ks.lotro. Então eu vou dar o Enter aqui, ele vai definir esse endereço para a gente, beleza? E agora eu vou dar o comando que ativa, que é o slmgr.vbs traço ato. Beleza? Dei o comando, ele demora um pouco. E aí ele aparece o famoso erro aí para a gente, olha só. Ativando o Windows Professional Edition, tal, tal, tal. E o erro aqui, olha, o F074, final dele. Que é o erro que ele não conseguiu entrar em contato com o servidor de licença. Por quê? Porque eu digitei errado. Então pode ser dois tipos de problema. Primeiro, ou digitou errado o endereço, igual eu fiz aqui, eu fiz intencionalmente. Ou então tem alguma coisa bloqueando o seu acesso ao servidor. Pode ser firewall ou, como eu já disse, pode ser algum crack que instalaram no passado aí no Windows aí seu aí e tal. E que está bloqueando o sistema de procurar os servidores de licença no arquivo de script ali. Ou seja, passa um SFC, espaço, barra, escanal, igual eu fiz ali no começo do vídeo, para ver se resolve. Beleza? Passa ele e faz todo o processo de novo. Remove a licença, coloca de novo, seta de novo o servidor e aí você tenta de novo. No meu caso aqui, eu sei que eu digitei errado. Então eu vou colocar aqui, olha, o correto, kms.lotro.cc e vou dar enter. Ele vai aparecer aqui para mim, olha, nome da máquina, serviço de gerenciador, definido, como, tal, tal, beleza, ok. E aí aqui a gente vem e dá agora o slmgr.vbs, espaço, barra, ato. E vou dar um enter aqui. Ele demorou um pouco, olha, mas ele conseguiu ativar. Windows Professional Edition, produto ativado com êxito. Beleza? Eu posso fechar aqui. Vou fechar aqui. Lembrando que esse carinha aqui eu vou deixar aí na descrição, beleza? Vou fechar aqui o script, né, o CXT. E vou aqui em sistema, para a gente ver se está ativado certinho. Beleza, tal, beleza. Se eu apertar aqui, olha, alterar a chave do produto, ele vai vir para essa tela aqui e aqui ele mostra a ativação. O Windows tal, tal, ativado. Ele está ativado de boa aí. Eu vou reiniciar para vocês verem que ele vai continuar ativo aí. Beleza, olha, continuou ativadinho de boa aqui. No caso aqui, ele continuou aparecendo aqui para mim escrito isso daqui, porque como eu disse, essa daqui é uma versão de teste. Ele sempre aparece isso daqui, para você saber que é a versão de teste. Tem como remover na versão de teste isso daqui, mexendo no edit, mas tranquilo. Essa daqui é a versão nova do Windows já, beleza? Que vai atualizar ainda aí para a maioria das pessoas. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, olha. Ela tem até os ícones aqui. Todos são diferentes agora. Eles mudaram todos os ícones do Windows Explorer. Eles botaram ícones novos aqui. Então, tinha um pessoal aí falando que, ah, na versão mais nova, quando atualizar, não vai funcionar. No vídeo antigo que eu fiz aí, funciona sim. Já testei aqui e funciona. O meu, o Windows mesmo, eu ativo com uma outra chave minha que eu já tenho há muito tempo antigo. Mas os da minha máquina virtual, eu costumo utilizar essa daí também, beleza? Alguns outros problemas que podem estar afetando aí de você não conseguir contatar o servidor. Se você tiver algum antivírus diferente, o Windows Defender, ele não impede aquela comunicação ali. Mas se você tem um antivírus com firewall desses aí que costumam bloquear tudo, tipo um Avast da Vida, um Avira, que está bloqueando, você pode desativar ele por algum tempo, fazer a ativação, testar, ver, pô, foi, vai lá e ativa ele de novo. Show de bola. Pode ser isso também. Ou, como eu já disse, pode ser algum crack, alguma coisa aí que estava já antes no sistema. E aí seria interessante ver, ver se está lá nos programas, remover, KMS, KMS Pico e etc. Remover, restaurar os arquivos do Windows lá com aquele comando que eu passei no começo do vídeo. E aí tentar de novo fazer todo o processo. Remover as licenças, setar de novo o servidor, a licença certinho e tudo mais. Por exemplo, outro problema que acontece também é a versão estar incompatível. Ou você digita uma serial que não é da versão que você está, então ele vai dar um erro. Ou então o seu Windows está muito desatualizado, ele dá erro também se tiver isso. Então, nesse caso, o ideal seria atualizar também o seu sistema, restaure os arquivos, beleza? Atualiza o seu sistema e aí você tenta de novo. Aí, tranquilo. Então, espero que o vídeo seja útil aí, que tenha aquela ajuda para a galera que estava tendo esse problema. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, só mandar aí embaixo na área de comentários. Estou sempre atento aí, respondendo a galera. Se inscreve no canal aí, se você ainda não é inscrito, pressione o ícone do sininho para não perder as notificações. Deixa aquele like no vídeo aí, beleza? Para dar aquela força. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu, fui e aquele abraço. Tchau, tchau.